Olá pessoal boa tarde hoje dia 16 do 12 sábado são 15 horas e 31 minutos vão para um vídeo de criptomoeda análise semanal das criptos fazer um panorama de umas 35 criptomoedas ou mais um pouquinho tá vamos lá então o Bitcoin gráfico diário deu entrada aqui ó tá vendo não sei o setup.contínuo a gente colocou nosso stop aqui embaixo tá correndo trade tá final de semana o volume cai tá vendo ó sábado domingo 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 e sábado amanhã provavelmente volume fraco tá então sábado domingo e dia de correção já tá no processo corretivo ele deu entrada mas não entrou volume né suficiente para puxar e você já rompeu o topo anterior ok próxima compra somente se somente se romper aqui em cima não tem outra entrada tá não tenta comprar nessa miúca que já deu entrada aqui teu stop já tá aqui não tem mais o que fazer é ok então hoje colocar minhas setas deixa eu ver ela tá aqui em cima já tem um boa e para cima é compre se perder aqui é pivô de baixa tá tá fazendo um topinho aqui você perder aqui aqui que é o pivô de baixa tem uma lta claro né ó tem uma lta aqui assim se quiser traçar traço ó e ajustar ela já pronto tá em cima da lta beleza e vamos ver o semanal se continua esticado bitcoin ó ó a correção que eu queria olha a correção que o o palé que falou tá o que eu queria olha as setinhas né ó comprinha tá vendo ó aqui aqui e não tem compra em semanal tá a compra no semanal foi aqui e aqui aqui no 91 né e aqui na barra elefante tá tá depois não deu mais nada talvez venha dar uma correção Zinho 93 se corrigir mais uma semana a partir de amanhã Ok aí vem buscar essa 9 então por enquanto ó esticadaço né esticadaço igual as bolsas europeias a maioria das bolsas europeias os índices estão assim ó beleza e não dá o Johnny sobe Europa só Bitcoin sobe né a correlação é positiva tá chegando uma zona de resistência tá eu falei né meu alvo era aqui mesmo 48 400 né uma zona claro você tem que sempre traçar os limites né ó máxima com o primeiro corpo de Kendall então 47 a 48 400 é a zona de resistência tá e depois se passar aqui é só em cima o th o que o Bitcoin tá aí tendência de alta né tranquilo 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 e vou olhar o etéreo o etéreo tendência de alta teve esse fundo duplo ó que eu marquei que que é qual é a nossa linha no fundo do linha de sinal tá linha de sinal e do topo duplo também ok tendência de alta 921 ascendentes então você vai vender não vou comprar comprei ó tá aqui igual Bitcoin três foi o mesmo tá e segurou na stop aqui embaixo beleza só para até legal que ele fica na zona de suporte tá vendo dessa campeonato lembra campeonato que eu alentei para vocês aí que coisa tá lindo ó essa é a campeonato verdadeiro a perna de alta faz a camp e aqui foi a renda ou a alça tá e o belo treino a setinha magnífica treidaço 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 deixa eu ver se tirar não tem como usar o e as ferramentas quando tá editando né ó olha o lucro doze treze por cento tá bom ver o semanal tá esticado esses dois eu vou analisar mais assim tá olha o etéreo ainda tem muito para subir tá meu deus cara o etéreo é a bola da vez em pessoal tá ele tá numa zona de resistência tá vendo você for marcar esse fundo com o primeiro nível de quem do que eu gosto de marcar tá vendo o primeiro nível dos quem do corpo do que você marca então aqui a zona de resistência tá vendo ó a zona de resistência porque o preço tá baixo né zona de suporte quando o preço já tá acima tá bom mas eu só vejo assim passando daqui o próximo alvo é 3 500 e depois em cima tá então é téreo para mim é chance de pegar e ganhar 100 por cento ok que dois e duzentos para quatro oitocentos mais de 100 por cento então ficar de olho no controle vamos procurar uma entrada boa semanal já deu entrada aqui ó tá na correção corrigiu duas semanas deu entrada não tem o que fazer agora esperar corrigir mais um pouquinho Ok para mal ser tanto Ah tá vamos colocar logo a Bainance que deu uma reação bonita ó que que eu falei que tem na Bainance pessoal um ombro cabeça ombro lembra invertido então vamos lá ó é perfeito para Alex não mas o palhaque não busca perfeição ele busca simplicidade ó ombro esquerdo e a cabeça ó e um possível direito tá bom então ó entradinha não ignora a sombra ignora essa sombra tá entrada aqui a primeira e a segunda aqui ó linha de pescoço né ó ó e tem espaço tem vaziaço gráfico só que o etéreo não a Bainance cara tá esses boatos aí rolando então cuidado né tem sempre mais cuidado mas olha o volume como já deu uma melhorada ela tá totalmente atrasada né o TH dela topo histórico a maior máxima é aqui em cima ó 691 então dá para ganhar aí 300 200 por cento 100 vai para 400 né do final 500 500 mais ou menos 200 por cento tá tá para ganhar aí e tem uma LTB ainda na meiuca fica esperto ok e o diário o diário tá muita briga né muita confusão ainda é muita notícia então cuidado tá ripple ripple não foi tá não foi então para mim não dá mais agora tá bem bem feio no diário vamos aguardar melhorar isso aí o link também lateral lateral de tiros aqui tá e não faz nada tem que esperar ó seta acima seta abaixo não vou tentar trazer ela para cá ó não tem o que fazer tá se perder aqui é um topo duplo topo 1 topo 2 linha de sinal tá a xs a xs deu entrada e o stop tá aqui ó só trazer ele para cá não rolou nada ainda tá se romper em cima é compra e o semanal vamos dar uma semanal esticado né pessoal esticado esticado que eu falo não é que tá longe do tem muito para subir ainda 170 mil tá vendo 170 aliás e ela tá no sete então tá esticado o movimento tá vendo não tem como você você comprar aqui tem que comprar sempre numa correção tá mas tem muito espaço para subir xs encardando a esse é o que eu gosto ó deu 9.1 foi embora ó e ativou um fundo duplo tá ó fundo um fundo dois linha de sinal puxou este cadastro volume entrando nada fazer em semanal semanal já foi aqui minha setinha ó tá tá vendo ó a correção de três quentos aqui ó um dois três rompeu o topo foi tá então já foi e no diário ele tá lindo lindo aqui o Power Breakout do Palex Power Breakout deu muito essa semana inclusive no Ibovespa em vários ativos no índice no intraday de vários ativos também da Power Breakout de origem a compra tudo né na segunda puxada ó 72 por cento quem pegou Cardano né E aí depois eu falei não compra mais tá vendo ó a entrada foi aqui tá aqui não tem compra 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 olha 9 onde é que tá aí você tem que esperar corrigir ó corrigiu aqui ó bateu na 9 aqui que tu faz se tu quiser já joga no intraday tá vendo quando ele bate aqui no intraday você pode tentar um set up no quinze no sessenta no cinco tenta já pegar ó quando ele subiu nesse dia ó ó oito por cento no intraday tá vendo a beleza eu só pera o diário então tu venta ó deu entrada você também nove dois que armou lembra ó ela ativou meteu história falei tem que ser disciplinado pessoal disciplina se você aceita correr esse risco beleza aceita perder esse valor aqui não tem problema se mantenha firme para o volume monstro volume monstro e foi embora embora não puxou e fez a correção normal e agora tá deixando já tem um 93 armado tá 93 aqui ó se hoje fechar assim que que eu faço abaixo gatilhas 21 horas aí fica perfeita para partir do domingo pena que o domingo não tem muito volume né é mas olha o domingo da semana passada aqui ó o volume entrou ó tá vendo sábado domingo deu que deu o trade tá hoje é sábado então a sexta quinta quarta terça segunda domingo e sábado olha o monstro de volume que entrou domingo e sábado nesse ativo entendeu tá que foi uma exceção né é muito bonito aí coloca no radar cardano tá já ouviu o semanal dele o semanal não tem o que fazer né ó vai fazer o que ó ó o primeiro alvo ele bateu segundo alvo bateu terceiro alvo bateu e meu quarto alvo tá lá ó e meu quinto alvo tudo eu já tracei ó aí depois eu traço lá para cima né tá longe por enquanto é isso não tem o que fazer tá no semanal dash dash tem muito o que fazer no semanal eu tracei a série tv de longo prazo ó tá vendo eu falei que minha setinha se romper com o aqui é a sua tá lembrou ocorre também mas não chega a ser um ocorre e faltou um ombro esquerdo esse ombro esquerdo já eu não considero que tá muito grande teria que ser aqui ó tá vendo se tivesse um aqui aí com esse aqui mas tudo bem um pivô de alta tá só você tá corrigindo semana e tá sentindo lpb aqui então dash é um ativo interessante não andou muito ainda ok ó e em relação às outras criptas ele tá parado beleza ó ó tá muito travadão né e ele deu essa entrada aqui não estou pôs top tá aqui embaixo tá até acertar aqui mas tá meio feio né travou tá teta teta tem que esperar romper ele em cima também tá meio travadão o xlm feiaço também nada fazer lateral ó já tem até setinha aqui que eu coloquei duas logo que treidaço tá se romper por enquanto ele vem se mantendo da metade da congestão para cima ó e venda-se somente se perder esse nível aqui é algo algo foi ó lindo 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 né deu entrada aqui mas não andou coloca o estoque tá deve estar esticada no semanal também vamos lá tá esticadaço né esticadaço não tem que fazer tá a nossa entrada aqui 93 tá vendo ó ó mastro bandeira mastro aqui ó ok tá vendo a bandeira uma coisa simplérrima associada ao setup 93 associado às correções e retrações de fibonacci associado a rompimento de topo anterior né as ondas de hélio você faz a festa tá aqui ó treidaço aí a entrada aqui ó lucro de 48 por cento então não tem o que fazer até tentou corrigir essa semana mas ó já entrou força compradora mercado tá muito forte e qual eu seria um alvo legal ó tá vendo colocar esse fundo essa região de lateralização com esse topo ser o primeiro alvo tá aí depois tu vai pegar os principais ó mais ou menos aqui aqui ó e aqui também ó fundos tá vendo ó sempre os mais visíveis né coisinha miúda não precisa colocar não tá a vax ai que bandeirão do palé que semanal olha o bandeirão você também 93 lindo 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 meu Deus do céu que que é isso tem até um camarada na minha academia ele é o o dono da loja de suplementos lá que ele vende elizando grande elizando abração para tu ele se amarra cara ele pegou a vax mas ele pegou já meio esticadinho eu falei cuidado mas ele entrou se deu bem entendeu arrepiou em a vax deu muita grana hoje eu até bati papo com ele lá todo dia eu bato papo com ele aí lá 100% ó e ele pegou aqui embaixo mas aí ele saiu depois já pega uns oito cara oito aí ele foi seguir um amigo dele que falou o cara tu achando meio arriscado você ficar com teu capital nesse papel aí ele saiu ficou meio receoso não acreditou no gráfico né ainda é novato assim tá com dois anos ainda nesse mercado então tá aprendendo mas é isso lindo lindo bandeirão de alta 93 aí pessoal curso ó vou logo fazer vou deixar mais vou deixar até dezembro final de dezembro tá eu falei que terminar agora vou deixar mais um pouco beleza papai noel aí presente de natal 20 horas de visão gráfica com o paléxi já tem 23 horas em toda semana eu coloco tá aqui são os conteúdos e aqui que interessa só 540 reais pessoal tá mil 370 que vai custar a partir de janeiro tá e acabar ontem mas eu vou deixar mais um pouco vai chegando é tal né o movimento vai cair agora então deixa esse precinho ainda para vocês estudarem tá natal vai você vai ficar sem movimento né semana de natal ano novo vai ficar fraquíssimo então vocês comprem estudo então vou deixar até o final do ano 540 de vídeo em 1054 excepcional tá excepcional tá excepcional curso ainda vai ganhar o meu curso de e-trade do base levantar só estratégias mais bravas aqui tá tem mais de 18 19 estratégias setups e 15 dias com a sala do me caiu tá então aproveita aí quem quiser levar os livros aí 940 mais e ganha os cursos da doença e curso também tá dado obrigado pessoal um curso desse aqui nesse nível que eu fiz é muito caro muito caro muito caro mesmo tá e quem puder fazer quiser também me prestigiar eu agradeço ok e qualquer dúvida liga lá no whatsapp se quer pagar por pics quero pagar dois cartões no site aceita vai direcionar para o meu site tá isso aqui você clica vai lá para o meu site para alex ts aí você vê lá dá uma olhada os livros também tá vendo ó e aproveita que depois vai subir tá e vai para o preço original e pronto e então tá aí cara Vax é isso é um avalanche realmente só que para cima né eu sempre gostei dessa aqui ninguém conhecia essa cripto eu já operava ela ainda na época que eu tinha Brasiliex em corretora aqui do Brasil fechou operava aqui o power olha o power breakout aqui no diário meu Deus olha que coisa linda cara olha que coisa linda o que deu no índice só que esse é o bonitinho tá ó 95% 9 conduzindo tá vendo ó quem pegou aqui ó ó ó 93 tá vendo lá embaixo ó 11 dólares meu alerta aqui ó olha o lucro que o sujeito tá e 328 a beleza carregou pela nova nova virou nesse que eu também seguindo vermelho aqui ele virou nova ó aí você sai o que é no fechamento 79 por cento tá bom não é 79 por cento em três semanas e aí aqui essa puxada tá até agora no 3 que a 9 não virou para baixo ó o segredo é esse pessoal é vai ser tentar ser o máximo objetivo na tua condução porque se você ficar olhando quendo aqui muita gente largou o trade ó ó ele caiu quanto caiu 22 por cento quem aguenta devolver 22 por cento quase ninguém aí você sai fora ó e já subiu quanto depois já subiu mais 34 se você obedecer a 9 só vai sair quando ela vai virar para baixo agora fez aqui ó o segredo é esse ó eu vou entrar no trade tá vendo ó ó essa é a dinâmica ó eu entrei no trade 91 aqui 93 rompimento pullback 93 93 vai levando com a 9 tá vendo a 9 subindo ó até aqui ó aí virou para baixo que você faz marca a mínima dela ou sai no fechamento nos dois casos você saiu parece aqui não né quem marcou pela mim parece que não saiu não tá vendo que ele abriu já puxou para cima tá é quem saiu no fechamento saiu fora aí depois voltou a subir ó eu só ampliar aqui ó aí voltou a virar para baixo aqui tá então a lá ele fez uma minimazinha aqui então não saiu não agora que eu tô vendo ó tá vendo ó então você tem quando a 9 vira você tem a opção de sair stop gain está no lucro tá no fechamento do candle ou você pega marca mínima desse candle se o próximo que eu violar um centavo que aqui é em dólar tá vendo ó você sai fora violou não tanto continua no trade aí ó 9 virou para cima esperar de novo ela virou para baixo ou você sai no fechamento né ou você sai na violação aí aqui ó você levanta o teu stop para cá aqui agora se você tá usando violação você vai sair pela violação né ó aí aqui violou aí você saiu no trade aqui ó tá vendo ó e também várias entradas que daí olha as entradas tudo marcadinho ó tudo análise que eu faço no vídeo de fechamento vídeo final de semana para vocês tá tá tudo aí é marcado aí aqui tá marcado alguma coisa beleza não porque não deu mais nada pessoal não deu mais nada aqui foi o último trade um power breakout tá a gente marcou essa máxima né ó essa aqui que é os dois terços da lateralização tá a máxima dos dois terços não é essa aqui não tá é aqui entrada os dois terços e pô aí não deu mais uma entrada tá não deu mais uma entrada 3 daço tá e a vamos olhar só o semanal quero ver se já tá a faixa chegando no alvo o cara é o que eu falei não tem é olha o o o o cabeçal onde eu dei ó nem cima a entrada em aqui ó é não tem cara zona de resistência não deixa eu ver se eu consigo deixa eu colocar essa aqui ó 53 e depois coloca essa faixa de 103 tá só não pode comprar errado agora beleza baby dodge tá parada ainda numa zona de resistência ó semanal shiba também não conseguiu romper ainda tá se romper pivô de alta tá ó fundo fundo superior rompeu esse nível compra o pancake deu um puxadão talvez uma bandeira pode até ser ainda ó mastro bandeira outro porradão para cima é a possibilidade só que já tem que ser uma pequena e compacta flutuação tá o crow crow tá tentando aqui era para sair a bandeira não saiu ó mastro também ativou 93 é que tem três tá correndo três tá você tá por 93 stop aqui embaixo o fppm também ó correndo meu treininho aqui ó 9 3 e e stop você coloca aqui ó ó ó ó tá faltando e volume tá tá faltando volume é a jasmi já em também no semanage que não era tem muito para subir ainda Espera aí, o que é isso aqui? Jasmine, espera aí Isso é marcação de diário 9,3 aqui, foi a entrada 9,3 Onde eu estou? Aqui está correndo 3 também Deixa eu dar uma olhada no diário Diário tem que romper ele em cima Certinha KDA, KDA bonito, hein? Ó, KDA, tem que romper ele em cima, tá? Tá deixando o Kendo bonito hoje com o volume, hein? Meu alvo é aqui, ó 0,9,2 KSM Também já deu, ele está igual ao Bitcoin, ele deu a entrada e não andou ainda, tá? O PCzinho com o martelinho Meu alvo, 37 LTC LTC está feia, tá? Faz nada, muito feia Polkadot Esse aqui deu 9,2, o stop está aqui, ó Está aqui embaixo, stop Deixa eu colocar aqui, ó Normal, está igual ao Bitcoin, corrigindo Chegou numa zona de resistência, está vendo? Maná Maná também deu a entrada, quase estopou Ah não, primeiro ele veio em fundo, depois ele acervou O stop está aqui embaixo também Com o maná do bando dá, né? Está vendo, ó Está bem fraquíssimo ainda, dá para subir bastante Matique Matique deu a entrada, ó, no nosso semanal Lembra uma semana que eu falei, galera, tem os semanais tão bonitos Ó, a maioria deu a entrada, só que essa semana está corrigindo, tá? Normal, deixa eu corrigir Só que não era a hora de corrigir, não, tá? A Matique Ela não está esticada Acho que tem uma LTB, né? Passando aí, deixa eu dar uma olhada É uma LTB na meiuca, tá? Bem em cima Isso aí está travando a Matique Eu guardo esse nome, Matique Olha a cup e o rendo que pode sair aí, pessoal Olha que cup e o rendo bonito, ó Está tentando fazer uma cup Uma rendo agora Rompeu aqui é compra, tá? Olha a LTB que eu tracei aqui, ó É que está segurando realmente Se passar aí é compraço, tá? Coloca no radar Matique Raca, Raca feia, tá? Sand 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 bonita, olha Deu entrada de martelinho Stop aqui, tranquilo 21 já chegando para proteger os tops Esperar final de semana Quem quiser entrar agora Só no rompimento do topo anterior Semanal Está esticado Olha a nossa entradinha aqui, ó Setup da onda R$ 9,3, tá? Bonito Vamos, Solana Olha a Solana Coisa linda Olha a nossa entradinha aqui, ó Barra elefante Não tem o que fazer agora No semanal E o diário Olha Olha que puxada Magnífica A 9 conduzindo Está vendo, ó Desde aqui de baixo Está na 9 25 pila, ó Virou para baixo aqui E saiu aqui Então 25 pila Você entrou Rompimento Também no capítulo Randall E saiu nos 125% Tá bom? Agora Se você estivesse acompanhando Esse trade Olha aqui Você entrou Olha essa correção aqui, ó 20% Beleza Primeira, hein Depois Essa 21% Tu vai ficar louco, né? Louco Entendeu? A verdade é essa E essa 21% também Eu vi como é corrido 20% Aproximadamente Usando a 9 Não Tá? Essa LP A SLP Não estou gostando muito, não Meio Travada TheCred, não Esse aí Não deixa eu subir, né? Esse que eu estava Querendo pegar Mas aí tem alguém Segura O TheCred Tá? De qualquer forma Eu vou esperar Romper aqui em cima Essa zona de resistência Se romper, né? Porque pelo jeito Alguém segura ele Muito feio Uni 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 está lateral ainda Está meio lateralizada Tether Tether é venda 9,3 de venda no semanal Beleza? Ó Perdeu aqui a venda Na semana Tem uma LTA Deixa eu ver o diário Olha que barra elefante Meu Deus Está dando 9,3 aqui também 9,3 de venda no diário também XMR Feinha Muito travada Não gosto de ativo assim Com muita sombra XTZ Está rompendo o topo anterior Ativo semanal deve ser mais bonito Nesse ativo Olha, ainda tem muito para subir Lembrou o acorde também Deu entrada aqui De setup da onda Tá vendo? Você deve dar onda Ativou Deixa eu ver o lucrinho Que já está dando 15% Ativo está forte As sombras inferiores Mostra a força Está vendo? Vamos ficar de olho Nesse ativo E agora o balvo É lá na casa Do 1,4,6 Tá? Alvo inicial Zcash Zcash também está indo Mas corretiu forte Essa semana Não gostei muito Dessa correção não Muito forte Bateu na zona De resistência forte Esse é o semanal Tá? Deixa eu ver o diário É, o diário abriu venda Abriu vendinha 9 virou Ficou feio Tá? Zcash estragou a festa 0x está lateral Né? Vamos levantar isso aqui Já vi um retângulo Ó Pra onde romper Você opera Deixa eu ver o semanal Da 0x Deu entrada Estopou 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 Deu entrada aqui Semana passada E essa semana Perdeu o stop Era o stop bom? Não Por quê? Porque olha lá Quem está segurando Aqui a 9 O stop estava acima da 9 Isso é ruim Né? Porque a média segura Tá? Mas olha a puxada Aqui dela também Foi muito grande Essa barra Né? Mas que Mas que Deu entrada Aqui Onde é que está o stop? Aqui ó Deixa eu colocar Uma mínima Do movimento corretivo Abaixo Né? Um centavo Abaixo Bem feio Esse aí A GIX A GIX está indo Mas meio travada Mas olha a força compradora As sombras inferiores Tá vendo? A 9 Está conduzindo Tá feio não Né? Dá pra ir Esse aqui é um papel mais travado Né? Não é volátil Não é uma tendência bonita Né? Mas o próximo alvo agora É lá na casa dos 044 E pra finalizar RNDR Tendência de alta Também no diário Volatilidade Você vê que é grande As sombras Né? Mas olha como a 21 Conduz bem Também E foi embora Entradinha Minha Última Tá correndo Tá Tá correndo aí 20% de lucro já Essa entrada Foi estopada Infelizmente Tá vendo? Deu entrada Aí chegou a subir De repente Esse candle fez POU Te tirou do jogo Segurou E subiu Acontece Tá? Acontece Se você usasse a 9 Né? Não seria estopado 12% Quem tá conduzindo Não foi estopado Também porque ele recuperou Bonita tendência Mas no semanal Vamos olhar Se tá esticado Tá, né? Ó Tá esticado Olha nosso trader Que lindo 9,3 Deixa eu ver Quanto é que subiu Já 90% Depois não deu mais nada Tá pessoal No semanal E qual é o alvo Palex? O alvo é lá em cima Né? Não tem outro não Tá? Esse aí Alvaço Coloca lá Meu filho Ó 8 pila Tá? Dá pra subir ainda Quanto? 71% E eu acredito Que vai Tá? Vai ter que saber Entrar O volume Deu uma melhorada Ainda não é nada demais Mas já deu uma melhoradinha Beleza? Então vou fazer Vou liberar esse vídeo agora E daqui a pouco Eu vou fazer outro vídeo Que é a análise da B3 Forex E índices mundiais Então de cripto Tá indo agora Abração galera Até daqui a pouco Tchau 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 Tchau